Ai, ai, gente, juro, o que que aconteceu ontem à noite? Porque de verdade, a minha cabeça tá doendo muito, 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 e parece que eu tô com gripe, meu, sei lá o que tá acontecendo. E a minha cabeça não para de rodar, e eu tô com muita, muita, muita preguiça mesmo. Eu não sei o que deve ser. E também, é, tô com uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Ai, meu Deus, eu tô, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Só sei de uma coisa que a minha cabeça não para de doer. E por mim, eu ficaria na cama o dia inteiro, porque parece que um caminhão passou por cima de mim. Sério, o que que tá acontecendo comigo? Ué, gente, o que que a Dudu tá me ligando essas horas? Oi, Dudu. Oi, né, tudo bem? Tô um pouquinho, porque... Ai... Acabei de acordar. Estou indo? Uhum, acabei de acordar. Nossa, olha o horário, meu. Ué, é só, é cinco horas. Como que você tá se sentindo? Tá melhor? Ué, como assim, tô melhor? Não tô entendendo. Eu te liguei pra saber se você tá bem, se bateu ressaca, se tô mal... Bateu ressaca? Como assim? Dudu, você tá ficando mal, que não é possível isso, não. Que louca, menina. Ontem eu fui na sua casa, você tava bêbada, fazendo álcool, um monte de... Quê? Ô, Dudu, eu nem bebo, Dudu. O que você tá falando, Dudu? Não, você tá de tiração com a minha cara, né? Dudu, eu fui na Júlia ontem. Dudu, eu não bebo, não bebo. Não, você tá me trollando, né? Não, você tá me trollando. Ontem você veio aqui? Não. Mas tá bom, Dudu. Tô na minha casa, eu tava dormindo, mais ou menos. Você que me acordou, eu acordei agora, mais ou menos. Eu vou aí, então, conversar com você. Porque não é normal você estar desse jeito. Nossa, eu tô com sono. Falando nada com nada, agora eu não lembro de nada. Mano, então... Tá, Dudu, se você quiser vir pra cá, pode vir. Só que eu não sei o que você tá falando. Juro, você tá doidinha. Nossa, mano, eu vou pra sua casa agora, juro. Tá, mãe, pode vir. Eu tô indo aí. Tá, beijo, tchau. Vou dormir aqui, vou dormir, vou dormir. Fica calando e tô indo aí. Tá, beijo. Tchau. Tchau. Mano, de verdade, eu não sei o que a Dudu tá falando que eu bebi. Mano, de verdade, gente, eu não bebo, eu não faço as coisas, eu não gosto de beber. Porque, sei lá, eu nunca curti bebê, bebê. E se eu beber a bebida do meu irmão, ferrou, cara, ferrou tudo. Mas, gente, de verdade, eu não sei o que a Dudu tá falando no negócio de bebida, cara. De verdade. Acender a luz, porque, meu, não gosto, querida, eu não gosto. Mano, olha que cara é essa. Gente, eu tô destruída. Por que toda vez que eu acordo, eu acordo ferida? Eu devia me acordar bonita, né? Todo mundo devia acordar bonita. Eu acho isso. Mas, é isso. Ai, eu vou tomar banho, eu tô com muita vontade de tomar banho. Só que também, ao mesmo tempo que eu tô querendo tomar banho, eu tô com muita preguiça, cara. Por que isso? Por que isso? Meu, na verdade, eu acho que eu vou dormir. Sabe por quê? O dia tá quase escurecendo. Entende? Então, eu acho que eu vou dormir mesmo. Por que, pô, o que eu vou fazer agora? Não tem nada pra você. Só sei que eu tô com muita fome. E eu queria comer alguma coisa. Só que eu tô com muita preguiça de fazer alguma coisa pra comer, sabe? Ai, não sei. Eu acho que eu vou dar uma dormir. Ô, acorda, filha. Nossa, a luz está apagada esse horário. Tá doida? Já chegou, cara? Claro. Mas aqui do lado. Senta aí. Você acabou de acordar mesmo? Não, eu ia voltar a dormir, né, Bernice? O que eu tava falando? Oi, Letícia, às 6 horas da tarde. Acorda. Já é 6 horas? É, levanta aí. É, quando eu vi, era às 5 horas. É, então. Tá louca. Vai, só que eu sou 5. Ai. Bom, o que que foi? Você lembra que ontem a gente veio até aqui? Não. Não lembra, é real? Não lembra nada. Enfim, ó, foi exatamente assim. Foi o seguinte, nós encontramos você cheio de bebida, bebendo um monte. Mas eu sou a Ana com a minha cara, não é normal isso. Falando que você tava bebendo pra esquecer o Vini, que não sei o que, e daí sua mãe botou você debaixo do chuveiro, na água fria, 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 e você deitou de novo. Você tava molhado até, cabelo todo molhado, você tava falando. Mano... Vocês tão me zoando, pode falar. Ô, por que que eu que tá zoando? Vocês tão me zoando. Não lembra. Por que que eu ia zoar isso, Notícia? Um negócio sério desse, tá louco? É sério? Sim, é louco. É real. Você tava fedendo o álcool até. Aí eu falei, mano, que tanto que você bebeu? Você tava meio, tipo, parecia que tava gulmada. Você tava lesado? Real. Não, mano. Eu até falei que... Não, cara, vocês tão ficando louco. Eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome, eu tô com uma dor de cabeça. Só que, tipo, não bebi, eu não bebo, eu não bebo. Parece que eu vou colocar coisa na minha cabeça. Por que 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 você acha? Eu não bebo. Eu coloquei um bonezinho aqui. Isso aí é ressaca, sabia, né? Por isso que você tá assim. Tá sentindo dor de cabeça, não quer acordar, levantar nunca. Só que a vida não é assim, não, filha. Não é assim que resolve. Só que já tá de noite, já, ó. Porque você dormiu o dia inteiro, você tá entendendo isso? Você tá dormindo desde ontem, Letícia. Ontem. Mano, ela não lembra que a gente veio aqui ontem. Isso é preocupante. Você botou a cabeça? Você fez? Bebeu o puto. Eu lembro que a minha mãe tá muito brava comigo, que eu vi que ela me mandou um monte de mensagem no... E com razão, né? Mas eu não sei o porquê que ela tá brava comigo. Porque você começou a gritar com ela por causa do bebida, Letícia. Eu não sou assim, não. É, então, mas você ficou assim. Você não lembra disso? Não, eu tô falando pra você que eu não lembro. É uma pezueira, né? Nossa. Eu tô falando pra você. Eu até falei pra você, ó. Amanhã a gente vai conversar com você. Uma hora que você estiver sóbria, uma hora que você estiver de boa. Eu falei isso pra você ontem. E você ainda falou, não, toma um pão de vinho. É? Me louca do jeito que você tava, né? Ah, não. Mas estão de sacanagem. Ô, mas eu tô com uma sete. Tem que tomar água, tem que comer, se hidratar. É, literalmente. Isso se chama ressaca. Mas vamos lá pegar água. Vamos, vocês estão com o vazio. Ah, então pega já o longuinho pra ver se eu tiver com o enxergo que eu tô com fome. Tem que ir lá fazer, se você já fez tudo isso. Eu vou pegar água pra você. Tá, vai lá. Nossa, mano. Eu não acredito que ela fez isso. Mano, eu não sei o que elas estão falando, eu juro. De verdade mesmo, eu não sei. Meu, de verdade, eu não faço ideia o que elas estão falando. Porque, tipo assim, eu não lembro dessas coisas que aconteceu comigo não, gente. Eu acredito nelas, só que, sei lá, eu não sei se eu faria isso, entendeu? Por causa do vinho, galera. Assim, eu acabei de lembrar que realmente eu fiz isso. Eu lembro, agora eu lembrei que eu, tipo, que eu gravei um vídeo. E eu vi esse vídeo que eu gravei. E eu lembro de tudo que eu fiz. Eu realmente, eu bebi por causa do vinho. Eu, de verdade, eu tô sem chão, porque eu nunca fiz isso, entendeu? Não sei porque eu fiz isso. Agora eu tô aqui sentada, nessa escuridão. Oi. Como é você? Tô aqui sentada. O que? Eu lembrei agora, eu vi meus vídeos aqui. Eu gravei uns vídeos muito nada a ver, mano. Fiquei pulando igual uma idiota. O que? Lembrou o que? Do vídeo? É, eu gravei um vídeo. Se eu não tivesse gravado o vídeo, eu não ia lembrar. De verdade. Eu não sei, mas eu ajudo tanto que você graveu pra você ficar nesse estado, assim, de... Porque você não é fraca. Que delícia. Você não é fraca, minha vida. Toma todas as águas e depois toma mais. Tá, tá. Porque você precisa se hidratar antes, eu comei também. Nossa. Ai, que bom. Que delícia. Que delícia. Ó, gente, eu senti essa luz aqui que eu tô batendo aqui toda hora. Também. Mas, mano, eu bebi por causa de um garoto, mano. O que que eu tô fazendo na minha vida? Não, eu defendei as coisas por causa de garoto, de amizade. Tipo, bebida não é a solução pras coisas. Não é assim que funciona. Exatamente. Ai, não sei. Eu só sei que eu tô com muita dor de cabeça. Tô com muita fome. E eu não acredito que eu fiz isso comigo mesmo por causa do vídeo. Tô com muita fome.